Maggie Hitz, bom dia, este é o Snooze! Bom dia, bom dia! Olá, bom dia! Hoje o Snooze é com alguém que tu conheces muito bem em tua casa, em reality shows, por exemplo. Mas, depois disso, continua a entrar na tua casa também pelas redes sociais pela televisão, como comentadora hoje em dia como apresentadora, empreendedora, empresária e conhecida como a mais fixe Tanta coisa! La belle portuguesa Fanny! Fanny, bem-vinda! Não, mas é que tu estás mesmo em todo o lado, Fanny. Como é que é possível? Bom dia! Bom dia! Olha, posso dizer uma coisa? Se eu falar alto, vocês têm que me dizer para eu baixar o volume. Claro, estás à vontade. It's Friday Day! Mas eu acho que sabe bem, exatamente, quem chegar agora ao carro e ouvir a tua voz já com esta energia, percebes agora logo. Mas, Fanny, fico responsável de dizer, Fanny, dois volumes abaixo ou o volume acima. Está bem? Fico responsável. Eu sou péssima, é isso que eu não sou a cara. Quando tu às vezes falas com amigas e tens que se encerrar. Ah, esquece, contigo não dá. Sou péssima. Num restaurante, quando te queres falar, hoje está ali a... Eu a lobo sou pior. E tu como é que é a alegria de dormir ao teu lado? É assim, eu durmo pouco, e para mim dormir é uma perda de tempo, estou já a dizer. Eu nisso consigo contigo. E mais chocalada enquanto durmo, pelo menos acho eu. Pronto, ainda bem. Sou calada enquanto durmo. Fanny, é a nossa colega hoje, vai estar connosco até às 11 da manhã, vai ser o tótil tótiparil. Sim, porque isto agora é tradição no Snooze. Às sextas-feiras vamos ter sempre aqui um colega extra. Já. E hoje é a Fanny. Fazemos um featuring. Como o topping do McFlurry, não é? É isso, exatamente. Já está bom, mas depois eu li com qualquer coisinha e fiquei de novo. Boa sexta-feira. Sexta-feira. Hoje temos Snooze featuring Fanny Rodrigues. Eu sou uma Fala Castro. E tu vai ter que tirar uma rapper. Eu não é? Fito, pois é, pois é. Eu sou a Fala Castro, ela é a 3ª, ela é o convite e ela é a Fanny. Mas vais ter que rapar. Ah, isso é fazer breakdance. Sabe? Fanny, isso não se vê em rádio. Agora não se vê, mas estamos a filmar. Vamos ter que ir ver a Omega It. Bora. Tu até lá te chamar. Sério? Ah, pois é. Revistas do Mundo, atentem neste momento. Fanny Rodrigues vai dizer as notícias. Ui, olha aí eu para dizer as notícias. Meus amigos. Portanto, vamos ao Tren News com a Fanny Rodrigues, que nos vai falar não só sobre o Presidente, mas também sobre um recorde mundial. Fanny Rodrigues, conta-nos tudo. Para dizermos que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para além de ter batido com o carro, vai dissolver a Assembleia da República em Dezembro. Ele só faz porcaria. É, toda a gente bate, não é? Aquela água já pita, mas depois já tem mais um bocado. E ele foi atrás também, aquilo também. Coitado. Tipo carregue de choque, não é? Parecia. Mas não é para o povo. Dizemos também o recorde do Guinness. Ah, claro. Existe o novo recorde, não é? Existe, mas esse é nosso. Que é de quê? Não, nós não somos assim tão altos, poxa. É de uma mulher que se fosse em Portugal chamava-se Maria ou Francisca, mas é a Rami Sejelji. Turcos, corrijam. Tem 25 anos e foi considerada a mulher que está viva. Mais alta do mundo. E a quanto é que ela mede? Espera aí, vou dizer-vos que agora vinha aquela parte do inglês, Guinness World Records, que nasceu na Turquia, como eu vos disse, mede 2 metros e 15. Não é que é verdade. 2 metros. Tem que ter roupa à medida, casa à medida. Não, mas eu estive a ver a reportagem sobre isso e é uma doença, faz bem a confusão. Mas bateu o recorde, mas é uma doença. Pois. Só que não é, tipo, não é? Porque ela cresce tudo em grande. Ela cresce tudo em grande. Ela tem que fazer a casa à medida. Pois é. A pessoa não passa na esporte. Ela anda tipo com um andarilho. Ela nem sequer conseguia estar aqui no estúdio. E de repente isto ficou boé, sede. Pois ficou. Olha, deixou de dizer. Olha, ela não podia vir ao Portugal dos Pequeninos. Ai, era uma piada. Era uma piada. Até mesmo de Portugal. 8 menos 15. 8 menos 15. 8 menos 15. 8 menos 1 quarto, linda. 8 menos 1 quarto. 8 menos 1 quarto. Está bem, mas isto tem tudo muita graça. Mas, por exemplo, quando são, imagina, tens que estar sempre a fazer boia da conta. E 47, não é? São 7, 8 e 7. Mas diz um quarto para as retoias. Estou às tantas horas a dizer. Um quarto. Que eu agora vou alugar casas. Um quarto para oito. Então é 8 menos 1 quarto. 8 menos 1 quarto. 8 menos 1 quarto. 8 menos 1 quarto. Também diz assim. Olha, lindos. Dizer-vos que não se agasalhem não, que não é preciso. Depois ficam constipados e é culpa de Covid e não é do vosso casal. Braga, Porto e Aveiro estão empatados com 16 graus. Depois têm Biseu com 12. Coimbra com 15. E Lisboa e Santarém com 16. Olha, eu ouvi dizer que a gente vai rapar um frio, mano. Onde é que vai estar domingo? Carrasê de Montenegro e dão menos 1. Onde é que é? Menos 1? Eu já não me lembro de viver menos 1. Nem eu. Só quando vou-te ir para a garagem ou assim. Olha, hoje é dia mundial do cinema. Parabéns a ti que gostas de cinema. E vamos celebrar o dia do cinema com a Fanny. Pois é. E é assim, Fanny, qual é o teu filme favorito? De sempre. Olha, de sempre. E eu sou muito de momentos. E eu recentemente vi um que era o Five... Espera aí. Five. Five Feet Apart. Five Feet Apart. É que tal? Se eu quis dizer uma palavra, eu só preciso... Diz isso outra vez, com o Guitão. Five Feet Apart. Está bem. Five Feet Apart. É isso mesmo. É tipo, parece parte, mas é um filme que me pôs a chorar. Choraste muito. Mas eu estou de um filme favorito sempre. Ah pá, de sempre isso também é uma pergunta. que a esta hora tinha que recuar muito no tempo. Olha, para mim, por exemplo, é o Mulan Rouge. Adoro o Mulan Rouge. Ah, não é o Titanic? Ah, não. Também gosto do Titanic. Gosto do Mulan Rouge e eu gosto do Coyote Bar. Por exemplo. Ah, eu acho que esse não vi. Olha, mas eu quero saber como é que tu és a chorar a ver um filme, Fanny. Primeiro, olha, sabes como o amor goza-me. Porque eu primeiro tempo... Eu antes de chorar, mas eu já ando reparado. Não sei o que é comigo. E eu tento guardar as lágrimas. É, sempre. Eu já te vi a chorar tipo 33 vezes. Guarda as lágrimas, guarda as lágrimas e depois há tantas lágrimas e eu estou assim, tipo vibra a dor. É aquela dor, não é? Mas depois pede-se um bebê. E depois largo tudo. Eu sou essa. Mas esse foi o filme que mais te fez chorar na vida? Não, na vida não. Tipo qual? Mas recentemente foi um que eu chorei muito. E também vi outro. É bom, só que eu sou péssima a recordar... Os nomes. Um ator muito giro, que está de cadeira de rodas... Ah, já sei. É com a de Game of Thrones, a Emilia Clarke. Que depois ela fica tipo... Ela está a cuidar deles. Temos a nossa produtora a se sorrir, não é? Pilar, podes falar, podes falar. Me Before You. Me Before You. Também vi e também chorei. A sério. Confere, confere. É um filme muito bom. Mas imagina, eu não gosto de ver filmes para chorar. Mas às vezes apanham de surpresas. Não, é isso, às vezes é isso. Não. Está a surpreender a vida. Às vezes choro em comédias e dou por mim a pensar... Estou a chorar porquê? O que é que se passa comigo? O que é que se passa comigo? Depois penso, é só hormonas, é altruz mesmo. Deve estar para vir o período. É normal, também é uma emoção. Exato. Olha, eu esta semana chorei muito a ver um filme, O Coco. Eu não estava nada à espera. É um filme da Disney. E eu estava, ok, muito bem, vou ver um filme. Estamos na semana de Halloween e tal. E depois terminei a chorar. O filme da Disney, esqueçam. O Dia de Elas Mortas, o Mexicano, com a história. Tu e o Up, aquele dos balões, já viram? E o Up também é bué triste. Fanny, para-te para chorar nisso. A sério? A sério. Mas, Fanny, tens assim algum filme que mudou a tua vida que tu pensas, ok, a minha vida mudou depois disto? Orão. Então, se calhar foi... Não? Não, a minha vida não mudou de haver um filme. Espera. Ok. E se a tua vida fosse um filme? O filme é que era? Ui, olha, era melodramático, comédia, terror. Tem tudo junto. Metes isso tudo numa vida e sai o filme da minha vida. Tem-me numa vida. Tem alguém com o não atender no nome? Ai, devo ter bués. Eu também tenho bués. Paletes, resmas, mano. Não atender. Resmas. Resmas deles. Mas olha, eu vou te silenciar. Bom dia, Mega. Daqui fala a Patrícia Vila Nova, que hoje ficou com mais energia só de ouvir a Fanny. Fanny, muito obrigada. E pá, sabe tão bem a ouvir o pessoal do Norte. E quando a pessoa acorda com uma moca, parece que a energia passa para este lado. Obrigada pela vossa companhia. Posso só dizer uma coisinha? Sim. Melani, eu passei na Mega Hit. Pessoal, boa sexta-feira. Um grande beijinho. Tudo, querida. E continuação. Pisa um lado. Beijinhos para a Patrícia. Um beijinho para a Patrícia. Eu gostei muito da energia da Patrícia. A Fanny gostava de chorar de emoção. A Patrícia teve na Senosa. Teve na Mega. Mais. Queremos aí mais. Temos, temos muito mais. Temos a Márcia de Sintra. Bom dia, Márcia. Olá. Penso que é apenas aceitável o patrão ligar para nós num dia de descanso, quando diz Olha, Márcia, então tudo bem? Amanhã podes vir e entrar mais cedo. Vais ganhar a dobrar. Um gros bisu a todos os emigrantes. Bisu. Isso não nos dá a dizer. Bisu. Bisu a todos os emigrantes. Um gros bisu. Um gros bisu. A todos os emigrantes. A todos os emigrantes. A todos os emigrantes. En Suíse. En França. En França. En França. En França. En França. Ficas tão sexy a falar francês. Fico menos bruta, não é? Ficas bem sexy. Ficas com um ar assim mais... Intelectual. É. É como se fosse Cascais. Ai. Temos que dizer que isto não chega à Turquia. Pois não. Não é verdade. Ela é muito alta. E o que é que disseste há bocadinho do Portugal dos Pequeninos ou não é para repetir? Ah, que ela não pode entrar no Portugal dos Pequeninos. Entrar pode ou sai se calhar. É que deitados somos todos o mesmo tamanho. Graças a Deus. Não é? É verdade. É verdade. É a sorte dela e a tua também, Fanny. Também não podes falar muito. És é baixinha. Ah, tu agora fica muito estranho. Olha, mas olha, sou baixinha, com orgulho. Só tenho pena de cortar a bué calça. Quando compro uma calça, tenho que cortar a bué calça. Fazer as bainhas, não é? E sabes a cena de ser baixinha? Eu sinto-me um suicinho. Um suicinho. Pequena, mas intensa. Concentradinha, não é? Aquilo suicinho. Que é o que dá a canalha para medrar. Toma aí, entrei que agora. Ontem surgiu uma ideia de termos um quiz sobre ti, porque estávamos aqui eu e o Conguito a competir mais sobre quem é que sabia mais sobre a Fanny. E eu disse assim, amanhã... Sou uma pessoa que tem muitas ideias. É idiota. É idiota. Inteligente. Inteligente. Mas se és inteligente, é idiota. Por isso, és para se ter cão e não ter. Portanto, vamos fazer um quiz sobre a Fanny. Sobre quem é que sabe mais sobre a Fanny. Fanny, eu acho que... Então, agora trocamos. E quem não acertar é uma batata podra. Com os amizados. Combinado. Vamos. Primeira pergunta, Fanny. Diz tu. Vanduira? Sim. Como é que eu sou conhecida? Sem ser Fanny? Sem ser Fanny. Fanny. Não, eu tenho... Posso? Label português. Label português. Eu disse muito melhor. Fanny. Mas é mais antigo. Fanny é mais antigo. O Label português é mais antigo. Uma falda. Fanny só. Pronto, um pouco. Uma falda e com o Lito também. Mas tu disseste bem da mala. O teu pronúncio francês é... Label português. Está bem. Português? Mas o que é isso? Não. Vamos continuar. Tipo, eu vou tentar falar inglês. Está bem. Olha, onde é que eu nasci? Na Suíça. Não, na Suíça. Na Suíça. Suíça. Com o Lito. Assim. Pode sair. Desculpe. Sai. Pode sair. Cabu! Olha, olha! Eu aceno por baixo. Mas diz lá. Onde é que foi? Para acaso ninguém sabe. Nasci na Suíça. Na Suíça. No Hôpital Cantonal de Fribourg. De Fribourg. Então pronto. Eu e a Teresa acertámos. No dia 27. Estou quase a fazer anos. Quando? Porque diz aqui. Nasceu onde e quando? 25. Dia 29 de Novembro. 29. Espera aí. Tu és de 92. Não, linda. E um? 92. 89. 91. O melhor ano. 91. Melhor que o melhor. 93. 91. Ok, vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta. Olhem esta. Se não souberem aí, vocês são olhos podres. Opa, achas que não sei. Quem batia forte cá dentro? O João Mota. João Mota. Eu disse primeiro. Eu disse primeiro. Eu disse primeiro. Claro. Eu fui eu que disse primeiro. Mas são lindos. Acertaram. Mas temos os dois. Acertámos. Acertámos. Mais perguntas. O nosso nível de cultura está neste dia. Eu tenho a bater na estrela cadete. Pá, 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 pá. Mais. Let's go. Como é que se chama o meu pai? Sra.Fernando. 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 Não, Sra.Fernando. Quero acreditar o seu amigo mais bonito. Eu sei tudo que é Fani. É a próxima pergunta. Não, não. Olha. E quantos filhos é que eu tenho? Um. Fácil. Não sabemos. De agora. Vim aí um anúncio. Olha. E que eu saiba. Que eu saiba. Que eu tenha sentido. Eu até sei como é que tu soubeste. Foi dentro do Secret Story francês. Lenda. É o que mais sabe. Tudo. Ai, eu ensinei-me tanto. Essa aí marcou-me. Ainda me lembro do teu confessionário. Ai. Estava louca. Bora. Eu digo como é que ele se chama. Diego. Fácil. Eu já tinha a gente de pós-familiar. Assim mais. Di. 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 Gu. 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 É o Nini. Nini. Pois é Nini. Imagina não pôs Diego Manuel. Imagina. Sim. Porque eu não queria pôr. Dois nomes. Dar aquela. É Nini. Mas o meu filho eu só digo Diego quando estou na azia. É sempre Nini. É como a tua mãe. Como é que a tua mãe te chama quando estás chateada? Fani Filipa. Pois é. Eu bato com tinência. Mas quando ela diz Fani Zinha. Oh amigo. É para levar o lixo. Ou para tirar a louça da máquina. Ok. Estás uma ouvição. Esta é a minha pretensãozita. Mais. Bom dia e um beijinho para a mãe do Fani. Mais uma pergunta. Que ainda vai ficar louca. Como é que se chama o programa que eu apresento? Somos-me ao... Ao domingo e que é o melhor de todos e que vai estar domingo em Carrasê de Montenegro, a capital da Castanha. Muito bem. Muito bem. Já que lhe deixa. E a última. Bora para a última. Bora para a última. Para a... Olha. Para mim, o que é que é mais importante na vida? Família. Mas ter uns bons brincos. Também é uma coisa que tu dás valor. Bons brincos. Um bom cabelo. Uma boa pele. O que não gostas de mudar de cabelo? Diz. O mais importante, por exemplo, na vida é a autoestima. A autoestima. Não há nada. É amar-nos. É Fani Rodrigues aqui. Valorizaste. És uma querida, Fani. Muito obrigado por estares conosco. Mas olha. Agora perguntando à Fani. Tens que ser sincera. Não vale tipo olhar e o conguito gosta bem de ti. Está tudo bem. Mas é assim. Tens que ser honesta. Quem é que sabe mais sobre ti aqui? A Mafalda. Desculpa. Nem acredito. Desculpa, mas ganhei. Olha, veja. Era isso. Era isso. Era isso. E o que interessa é ganhar? És tu, Pau. Pessoa certa. Olha, como... Eu estava a viver os meus 15 anos a passear na Avenida de Forador, a ouvir essa música nas colunas. Rise Up. Como este país é diferente. Que loucura. Os primeiros linguados, beijinhos com língua, no garagem. Ah, faz parte. A sério? Ah, era. Mas esta música estava presente tanto num sítio como noutro. Portanto, isso mantém-se. É verdade. Isso mantém-se. Olha, mantém-se também Fanny e connosco até às 11 da manhã. Como é que está a ser essa manhã para ti? Toda a noite. Parece até às 11. Estás a gostar. Então, a Mara, olha, para já dizer isto, não é a graxa, nem eu não é nada. Vocês são muito queridos e estão-me a sentir na sala de aula. Claro. Nós somos a turma fixe. Mas vocês são muito queridos e recebem bem, não é cá. Pequeno almoço. Falar só quando é para falar. Estamos sempre na conversa. Claro. Trouxer-me um pequeno almoço e ainda trouxe-me um pão com manteiga e um galão. Ah, pô. Olha, tu costumas comer pão ao pequeno almoço e essas coisas, ou tens mais cuidado? Não, eu claramente não como. Acabo de acordar e demora a comer. Demoras muito a comer. Nem o café. Não, café é vida. Café é vida, com leite. Café é vida, com leite. E às vezes é logo aquele Red Bull de manhã. Depois só almoço, a gente. Ah, que horror, Fanny. E tu com Red Bull, eu nem quero imaginar. Eu sou das que bebem jejum. Viras energéticas. Ai, meu Deus. Isso não faz muito bem. Olha, lindo, o que é que faz bem? Hoje em dia não posso fazer nada que faz tu. Olha, água, faz-te retenção de líquidos. Se retejei água. Tipo isso. Tudo faz mal, Fanny. Tudo faz mal. Há coisas que fazem... Um bocadinho de cada. Um bocadinho de cada. Sou daquelas pessoas que agora ouvi isso e pensam, ai, pois é, eu tenho que reduzir a água. O sol também faz retenção. Tipo, fumar, morre lentamente. Se deixar-te fumar, morres rápido. Não, era uma piada, mas não, desculpem. Muito bem, Fanny. Se é que se tem demasia, pode-te dar um ABC. Pois pode. Até o quê? Até isso? Então, olha, o meu será... O sol é frete, já é óleo. Eu fui à casa. Fui ao acaso? Começaste a fazer música? Eu estava ali, apareceu-me um canuco, perguntou o que? Eu estava aí. E eu sou uma pessoa do verbo ir. Tu dizes assim, Fanny, olha, vamos ali. Eu já lá estou. Bora. Bora, bora. Olha, portanto, quem sabe um dia, Fanny e Rodrigues no Ponto Wave. É verdade. Ponto Wave, novo programa da Meg Hits com o Alexandre Guimarães. Olha, tu quatro dias a mergulhar na minha vida. Achas que chegava quatro dias? Se calhar não se cabe. Não, não para lhesas. Mas e só o menino, coitinho, recebemos sempre alguém que está aqui connosco as horas todas. Exatamente. Hoje foi a vez da Fanny e Fanny gostaste-te. Eu amei, lindos. Obrigado por comentar. Nós amamos ter-te. Já, pá, a sério, tu és mesmo engraçada e sabes quando as pessoas estão a ser engraçadas mas genuinamente, não estão a tentar ter graça. Não, é tipo, tu falas e tipo, já está... Só de engasneira. Já está com a energia. Tens entretenimento dentro de ti, mas para além disso, tens simplicidade e é bonito isso. Já, eu gosto. Obrigada. Tu és a maior, Fanny. Fanny, obrigada. Obrigada, Fanny. Voltamos. O SUS vota na segunda-feira. Sim.